Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar com a gente que está usando. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou usar mais uma panha com a gente que está usando. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. . . . . Um... Corte de novo. Não dá um pouco mais. Boa noite. O que é isso? a a a a a a a 80 ro톱? 60 ro톱. 30 roA variability. 15 Robo month, 98 para중. 15表示. 15 anos. 18 anos E o こina. É isso aí. Obrigado.